de Paulo Martins, o Bairro dos Jornais. A melhoria da qualidade tipográfica também constituía um objetivo. A Liga defendia o incentivo por via fiscal à modernização de equipamentos e a melhoria das qualificações de compositores e tipógrafos, incluindo a introdução do ensino de gravura em madeira na Academia de Belas Artes. Nesse tempo, não era famoso o nível de instrução dos tipógrafos. Tomás Quintino Antunes lamentava o analfabetismo e a relutância à inovação de muitos colegas. Fazem o mesmo que faziam há 40 anos e quando alguém lhes aconselha alguma coisa útil, respondem com ar de mofa. Ora, meu mestre não me ensinou assim, isso nunca se viu. Em 1850, uma greve, e logo centrada em a Revolução de Setembro, que fazia a figura de jornal mais evoluído, demonstrou que o que faltava aos tipógrafos, em conhecimento das letras, sobrava em espírito de luta. Ou talvez tenha apenas provado que a qualidade dos cabecilhas estava muito acima da média. Um deles, o futuro jornalista Brito Aranha, soube aproveitar o não rotundo do dono do jornal, José Estevão, a aumentos salariais para mobilizar a classe contra a introdução de prelos mecânicos. Na tipografia do Revolução, há menos de um ano, teve de haver-se com Estevão. O patrão tinha por hábito meter-se onde não era chamado, em questões de técnica tipográfica, que não dominava. Brito Aranha atribuía-lhe um gênio iracessível e difícil de aturar. Coube, entre outros, a Quintino Antunes por água na fervura, para que a paralisação terminasse. Estava, no entanto, lançada a semente da Associação Tipográfica Lisbonense, que em julho de 1852 veria à luz do dia, na esteira da criada no Porto. Concebida num encontro realizado na então Alameda de São Pedro de Alcântara, foi dissolvida pela polícia de Costa Cabral, empurrando os tipógrafos para reuniões, mais ou menos clandestinas, até que o novo poder a reabilitou.